Música Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Simenes, a abertura da formação, comunicação, relação pública e a município Aileu. Secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Simenes, acompanhado o vice-representante, coordenador CFTEC, Luiz Evarresto Soares, no secretário municipal do município Aileu, Félix Maria Oliveira, oficialmente, a abertura da formação, comunicação, relação pública e serviço protocolo. Formação nesse é lá durante o horário de Lima, do funcionário público no contratado a motocloro em Sinalima e no município Aileu. O 9º Governo Constitucional, o 9º Governo Constitucional, no programa de Lima, no área de comunicação social, ele tem prioridade de ouvir a comunicação social, que ele tem que ser um grupo de município Aileu, que ele tem que ser um grupo de municípios de etica. O que é isso? 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 O que é isso?